Beleza, a gente tá de volta aqui com o nosso TVC Agora, agora vamos falar daquilo que o Três Lagoense tá cansado, gente. Principalmente o comerciante da área central que vem enfrentando arrombamentos e furtos. Só pra gente ter uma ideia, nesse final de semana, uma loja de vestuário e bijuterias teve as portas arrombadas e foi invadida por ladrões que além do prejuízo, levaram alguns objetos do local. Eu vou conversar agora com o meu amigo Alfredo Neto, que tem as informações, tem detalhes, né, Alfredo? Primeiro, Alfredo, bom dia pra você, uma ótima semana, né, pra você, meu amigo, que tá aí, né, à frente. E traz pra gente detalhes, né, sobre esse arrombamento que aconteceu aí no comércio aqui em Três Lagoas no final de semana. Que eu vou falar um negócio pra você, viu? O comerciante não tá aguentando mais. A paciência tá acabando, né, Alfredo? Bom dia. Olá, bom dia, Albert, bom dia a todos que nos acompanham. Felizmente, não tem mais sossego, seja ele comerciante ou seja morador aí dos bairros. Os furtos, arrombamentos, vem causando transtorno, até deu uma sossegada após operações da Polícia Militar e da Polícia Civil, mas voltou a ser registrado. Nesse final de semana, nesse domingo, foi uma loja de bijuterias ali na área central, na rua João Carrato, aonde os ladrões deram prejuízo, arrombaram a porta do fundo e entraram no local, fizeram um verdadeiro limpa-limpa. Até então, o furto havia sido registrado no caixa, onde o caixa registrador teria sido arrombado e alguns valores teriam sido levados e uma carteira e um par de brincos. Mas, depois de fazer o levantamento, os proprietários do local descobriram que 576 pares de brinco haviam sido furtados, subtraídos pelos ladrões. Produtos esses que foram subtraídos e serão trocados por entorpecentes, caso a polícia não consiga identificar e recuperar a tempo. Produtos esses que são vendidos para receptadores ou passados em bocas de fumo, aonde os usuários acabam recebendo em troca ou entorpecente para se manter no mundo do vício, do crack ou do álcool, para continuar dando trabalho para a sociedade, porque, já que essas pessoas não conseguem se livrar por conta própria do vício, acabam partindo para o mundo da criminalidade para sustentar o vício, Albert.